Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, F-Ar. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, F de ar é igual a zero, se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, F-Ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa m igual a 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Pessoal, atenção aqui. Quando ele atinge a velocidade terminal, ele começa a cair com velocidade constante. Isso significa que as forças que agem sobre o corpo, F-Ar e o peso, vão ser iguais. Tá bom? Elas vão se equilibrar. Então, F de ar vai ser igual a peso. F de ar é igual a m vezes g. F do ar, a massa é 200 gramas, mas a gente tem que transformar em quilograma. Então, a gente divide por mil. 0,2. A gravidade, lá no comecinho das questões de física, estava dizendo que a gravidade tinha que ser 10. Então, a gente usa 10. F do ar vai ser 0,2 vezes 10, que é 2 newtons. Portanto, letra B.